Fala moçada, aqui é o Tarcio e hoje a gente vai ver como melhorar a performance de um blog Wordpress. Na verdade, não necessariamente um blog, pode ser um site ou um sistema, qualquer coisa que você tenha feito ou precise fazer melhor a performance com o Wordpress. Então vamos pegar esse blog aqui, obviamente você tem que ter acesso ao painel administrativo. Vamos entrar aqui e para isso a gente vai usar dois plugins. O primeiro plugin, vamos adicionar aqui, é o WP Super Cache. Se a gente digitar na busca, é logo o primeiro resultado, então vamos instalar. Tem certeza? Ok. Muito bem. E de cara a gente já pode ativar o plugin. Então, assim que a gente ativa, a gente vê aqui que ele está desabilitado e ele sugere aqui para a gente ir lá na página administrativa. É o que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Aqui ele tem muitas opções, esse plugin. Mas para uma configuração básica, que geralmente dá certo, na maioria das vezes, não vai precisar da gente passar por todas elas. Eu até tentei fazer aqui uma gravação de um skincast explicando tudo, ficou muito comprido e um tanto quanto enfadonho. Então, vamos tratar somente aqui do que é preciso para colocar, para melhorar essa performance aqui de uma maneira relativamente rápida. Então, aqui a gente está nessa primeira aba dele, que são as configurações básicas, vamos dizer que ele chama de Easy. Aqui, basicamente, a gente pode habilitar ou desabilitar o cache. E se a gente, depois de habilitar e quiser deletar, a gente deleta por aqui. No nosso caso, como nós somos bons desenvolvedores e queremos um refinamento maior, vamos nas configurações avançadas e passar por algumas das opções, as principais opções, para a gente ver como é que é. Então, a primeira opção. Habilitar o cache. É o mesmo que a gente viu na aba Easy, só que de uma outra maneira. Simplesmente serve para habilitar o cache. Ok, vamos marcar. Esse plugin oferece para a gente três tipos de cache. Um cache, que ele chama de legado. Um cache usando PHP. E um cache usando mod rewrite, que é o modo lá do Apache. Ele próprio, já coloca que esse é um modo recomendado. Então, por ser o mais eficiente, né. Então, o legado em especial eu nunca usei. Pelo próprio nome, né, não é muito convidativo ao uso. O com PHP eu já usei, tive bons resultados. Então, se você preferir usar do PHP, ele é mais simples de ser ativado, porém pouco menos eficiente. Então, vamos aí com o do modo rewrite. Logo aqui, ele dá a opção para comprimir as páginas, para serem servidas mais rapidamente para os visitantes. É uma opção recomendada, então vamos pegar ela. Aqui, para quando dá um reader 304, para ele não modificar o que o próprio browser manda. Ele também recomenda, então vamos deixar. Essa opção, dependendo da sua configuração, você pode habilitar ou não. O que ela quer dizer? Essa é a opção. Tá? O que ela quer dizer? Não fazer cache das páginas para usuários conhecidos. Ou seja, para usuários que fazem o login. Se, dependendo do seu sistema, você não quer se vir as páginas para quem está logado, você habilita essa opção. No meu caso, eu vou habilita-la. Aqui tem algumas outras opções, que depois você dá uma olhadinha melhor. Mas como eu falei, para não ficar muito comprido esse screencast, vamos seguir aqui. Aqui ele já vem marcado como recomendada essa opção. Que, explicando assim rapidamente, como ele próprio chamou aqui um cache rebuild. É uma forma dele gerenciar melhor a geração e como ele serve esses arquivos, o cache desses arquivos. Então ele recomenda, vamos deixar. Passando aqui, ele também recomenda fazer umas checas em extras aqui na página inicial. Em alguns casos, pode dar algum flickzinho. Mas eu próprio, assim, do size que eu mexo nunca aconteceu comigo. Espero que não aconteça com você. Caso aconteça, você simplesmente desmarca isso. Pronto. E se a gente aqui já der um update status, ele já vai salvar as nossas opções. Já vai habilitar o cache, como a gente mandou ele fazer aqui em cima. E com as opções. Então vamos mandar habilitar aqui. Pronto. Uma peculiaridade. Como a gente escolheu o cache via mode rewrite, a gente vai ter que fazer a inclusão de algumas regras do nosso arquivo .htaccess. .htaccess. Então o que acontece? Ele próprio mostra quais inclusões são essas. A gente tem aqui duas opções. Ou você abre manualmente o seu arquivo .htaccess e inclui isso. Ou, caso você prefira, você simplesmente clica nesse botão e ele atualiza tudo para você. Vamos clicar. Provavelmente uma mensagem de sucesso irá aparecer. Pronto. O arquivo .htaccess já foi atualizado. Muito bom. Seguindo, ele dá algumas opções aqui para a gente do controle desse cache. Por exemplo, quanto tempo esse cache vai durar? Ele recomenda 3.600 segundos. Dependendo aí do volume do seu blog, pode ser mais. Geralmente vai ser mais. E eu acho 3.600 pouco. Mas, assim, para esse tutorial vamos deixar aí como 3.600. Mas você depois coloca mais e vai vendo o quanto mais você pode colocar. Geralmente, nesse caso, você pode colocar aí bastante mesmo, assim, se não for um blog de muito tráfego, assim, muito, que eu digo assim, centenas de milhares de visitas. Você deixa um pouco mais baixo. E isso tem a ver também com a frequência que você adiciona ou modifica o conteúdo do seu site ou blog. Então, vamos deixar 3.600 aqui e depois você vai fazendo alguns experimentos para ver o que melhora a deco. Isso daqui tem como a gente passar, a gente setar como vai funcionar o garbage collection, que é uma espécie de diamond que ele tem, que vai passar limpando os arquivos de cache velhos para serem criados os novos. Aqui a gente pode sefiscar por tempo ou, pessoalmente, eu prefiro essa opção, marcar um horário e executar uma determinada periodicidade para esse garbage collection passar. Então, meia-noite uma vez por semana, é, legal, tá legal. Mas, novamente, né, depende aí de como tá configurado o seu WordPress, pra que você use ele e a necessidade que você tem de fazer isso. Por exemplo, a cada hora, duas vezes por dia, uma vez por dia, enfim. No caso desse bug especial, tá legal uma vez por semana. Se eu quiser que ele me mande um e-mail pra avisar que o coletor de lixo tá passando, ele me manda, simples exemplo. É, caso a gente queira desabilitar algumas páginas pra fazer do cache, né, não fazer cache de determinados tipos de página, ou usando determinados coringas, como, por exemplo, wp-tracinho, qualquer coisa, .php, a gente simplesmente usa aqui. E, é, essa caixinha especial, se quiser alguma exceção a essa negação de cache, a gente mexe aqui. Geralmente, também, na maioria dos casos, não é preciso mexer. E mais nada. Tá? Legal. Então, é, só uma peculiaridade aqui que a gente viu. Enviar, label, totalmente errado para a função, mas tudo bem. Aqui, essa aba cdm, não vamos ver por enquanto, mas, basicamente, ela serve pra você configurar se você estiver usando algum cdm. Ou, se você usa um subdomínio pra servir os arquivos, ou se você estiver usando algum serviço, tipo, cloudflare, alguma coisa assim. Em contents, vamos dar uma olhadinha aqui. Dispensa essa mensagem que a gente já mexeu nisso. Em contents, ele simplesmente vai mostrar pra você uma espécie de status aqui, de como é que tá tudo. E se você quiser deletar o cache que foi expirado, ou o cache normal. Dependendo de como tá a sua configuração aí do Grabbed Collection. Ok. Vamos, então, fazer o seguinte. É, vamos dar uma olhadinha aqui na página, como é que tá ficando o site, tá? Já tá habilitado. Lembrando que a minha conexão também é um pouco instável, não é de muita qualidade, mas vai dar pra gente ver aqui. Por exemplo, com o que a gente fez até agora. Se, supondo assim que ninguém acessou esse artigo ainda. Então, quando eu entrar aqui, ele vai entrar como se nada tivesse sido, nenhum plugin tivesse sido ativado, configurado. E vai servir a página normalmente. Mas, imediatamente depois disso, ele vai fazer o cache dessa página. Então, a próxima pessoa que acessar aqui, vai receber uma página cacheada. Então, vamos entrar. A velocidade vai ser uma velocidade normal, que foi até consideravelmente rápida. Então, a partir desse momento, ele já fez o cache da página. Ele já fez o cache. Então, vamos copiar aqui esse URL. E abrir uma janela anônima, fingindo ser uma pessoa que ainda não fez o acesso, tá? Vamos ver a velocidade disso. Cliquei. Bem rápido. Bem rápido. Já carregou a página inteira. Tá? Se eu tiver uma outra imagem um pouco mais pesadinha, por exemplo, aqui, ele pode demorar um pouco. Ou, dependendo de algum script que você tenha também, algum javascript que você coloque no footer, pode demorar. Mas, deu pra perceber que foi bem rapidinho. Muito bem. Então, ele tá rapidinho. Tá rapidinho. Por exemplo, vamos entrar na categoria aqui. Dicas. Ó, tá demorando um pouquinho. Entrou. Agora, vamos pegar, copiar a janela anônima novamente. Vamos entrar. Quando entra, entra instantaneamente. Ok. Vamos pegar uma que tem mais artigos aqui, pra gente fazer uma paginação. Por exemplo, fechado de janela anônima. Passos iniciais. Categoria aqui. O primeiro acesso, realmente, teoricamente, vai ser mais lentinho. Porque é como o site carregaria normalmente. É como ele carregaria normalmente. E logo após, ele vai fazer o cache. Então, tá aqui. Vamos passar aqui a segunda página. Só pra gente ver o cache e o funcionamento. Tá. Muito bem. Então, o que que acontece? Vamos voltar para a primeira página. É, vamos lá. Aqui está demorando um tanto quanto demais, mas provavelmente a minha conexão com a internet. Ele já está servindo com o cache. Vamos copiar aqui, então, essa categoria. Abrindo uma janela anônima. Vamos colar. Que aqui é uma pessoa que ainda não realizou um acesso ao site, teoricamente. Rapaz, mas minha internet está aqui. A mano, o screencast, hein? Está muito ruim mesmo. Mas vamos tentando. Então, vamos ver. A segunda página, como a gente acessou antes, é pra ela carregar de forma bem mais rápida do que a primeira vez que a gente acessou. É, está lento. Está lento. Então, aqui até que carregou relativamente rápido. Porque já estava no cache do navegador. Vamos fechar. Vamos conferir novamente aqui o que a gente fez até agora. Vamos voltar no avançado. Então, o que que a gente está usando aqui? Comprimido, o que é recomendado. Basicamente, tudo que é recomendado a gente está fazendo. Tá? E aqui, as regras já estão colocadas. Se a gente quiser atualizar, a gente atualiza. Mas, está normal. É, vamos lá então. Vamos tentar novamente. Vamos dar um contra F5 aqui. Muito bem. Então, vamos fazer uma... Avançar uma página. Pra ver a velocidade. Lentinho, lentinho. Muito bem. Então, vamos aqui pegar, abrir uma janela anônima com isso. E ele abre bem mais rápido. Bem mais rápido. Se a gente for para a segunda página. Instantaneamente. Instantaneamente. Agora, o poder do cache está em funcionamento. Então, muito bem. Está funcionando. Perfeito. Vamos voltar aqui para a primeira página. Aqui, o que que acontece? Pois é. É isso mesmo que está acontecendo. Faz sentido. Aqui ele não está servindo o cache. Porque a gente marcou a opção de, para usuários logados, ele não serve páginas com cache. Essa é a página normal. Então, quando a gente copia aqui e cola em uma nova janela, a janela anônima, por exemplo, ele abre bem rapidinho. Por conta disso. Segunda página instantânea. Segunda página instantânea. Está aí. Terceira página. Um pouco mais lenta. Por quê? Porque até então, o cache para essa página não havia sido criado. Ele estava esperando uma pessoa acessar para só depois criar esse cache. E tem como a gente melhorar a performance site fazendo aqui um pré-carregamento desse cache. Para não acontecer a situação que acabou de acontecer. O que que acontece? A gente vai habilitar aqui um modo de preload. Inclusive para tags, categorias e outras taxonomias. Caso você queira aqui, que ele te mande um e-mail toda vez que os arquivos forem atualizados, você coloca. Mas eu não quero receber esses e-mails. Então vamos atualizar aqui. As configurações. E assim, aqui, vamos colocar 30 minutos que ele recomenda. Que é o tempo para esses arquivos serem atualizados. Vamos pôr, a cada 30 minutos. No caso desse blog, que é um blog que não tem tantos acessos assim. Não tem dezenas ou centenas de milhares de acessos dia. 30 minutos eu acho baixo. Eu poderia colocar muito mais. Só que para esse tutorial, vamos colocar 30 mesmo só porque ele recomenda. Vamos atualizar aqui as opções. E ativar. Mandar ele fazer o preload do cache agora. Como eu falei, para que isso serve? Quando a gente trabalha sem essa opção, alguém vai fazer um acesso a uma categoria qualquer. Dicas. Assim que a página for carregada, normalmente ele vai fazer o cache daquela página. Com o modo de preload ativado. Ele vai fazer, percorrer todas as páginas do seu site. Já fazendo esse cache. Para mesmo que nenhuma página ainda tenha sido acessada depois que a gente ativou o plugin. Essa página vai ser servida. O cache dessa página vai ser servido para o visitante. Então, ok. Recomendo muito usar esse preload. Aqui tem o mapa plugins. Que existem alguns plugins que esse próprio WPSupercast disponibiliza. Nenhum assim muito útil. São mais perfumarias. Na maioria dos casos. E se você quiser fazer um debug, caso alguma coisa esteja acontecendo de errado. Você vai na aba debug e vê as opções. Não são tantas assim. É bem tranquilo. Com isso, a gente viu que o site já ficou bem mais rapidinho. Nesse momento, está sendo feito o pre-cache de todas as páginas do site. Então, por exemplo. Vamos pegar essa categoria aqui. Notícias. Copiar o endereço. Abrir uma nova janela anônima aqui. Como a gente pode ver. Espeãozinho. Então, vamos lá. Vamos ver se ele já passou e fez cache daqui. Se já vai abrir instantaneamente. Foi rápido, mas não foi... Ele não tinha passado por essa categoria aqui ainda. Então... Um pouco de tempo. Vamos dar para ele um pouco de tempo. Mas no caso aqui, já aconteceu que pelo acesso o cache já foi feito. Então, não daria para servir como exemplo. Mas basicamente o que ele faz é isso. Ele passa em todas as... No caso de um blog. Todos os posts. Todas as tags e taxonomias. E categorias do seu blog. Fazendo um pre-cache disso. Por exemplo. Ele pode já ter passado e feito o cache disso. Vamos clicar e ver. Dependendo da velocidade, dá para a gente sentir. Cliquei. Ah, também são posts bem curtinhos, né? Tá, vamos voltar aqui. É... Esse post é mais ou menos, vamos ver. Provavelmente ele já tinha passado por aqui. Porque ele carregou muito rápido. Inclusive o plugin de comentários. Então, é dessa forma que ele trabalha. Basicamente. No caso, ainda dá para a gente melhorar mais. De que maneira? Instalando um outro plugin. Que é... O WP Minify. Ele, como o próprio nome indica. Vai fazer um minify dos nossos arquivos CSS, JavaScript e HTML. Caso a gente queira. Vamos aí. Ativar o WP Minify. Muito bem. Então, vamos nas opções dele aqui. Tá? As opções dele. É... Aqui. É só se você quer mostrar aí no footer do seu site que você está usando o plugin. Eu não gosto muito de mostrar. Aqui é o que você quer habilitar para ele fazer o minify. No meu caso, eu vou habilitar tudo. Já o script CSS e HTML. Se eu quiser só combinar os arquivos e não fazer o minify. Eu marco aqui. Se eu estiver usando o file PHP e quiser marcar para o... Ele tem uma pequena integração aí. Eu posso marcar também. Se eu quiser exceções para isso. Eu posso configurar também. Então, aqui é o tempo do seu cache. Ele marca 900 aqui. Segundos. Eu também acho pouco. Eu acho que um cache para esse tipo de arquivo. Nada mais para um blog como esse que não tem tantas alterações assim. No seu JavaScript, no seu CSS. 900 eu acho pouco. Dá para pôr muito mais. Mas, para os fins aqui do tutorial, vamos deixar 900. E se por algum motivo eu quero limpar manualmente esse cache. Por exemplo, eu fiz uma mudança lá no comportamento. No meu JavaScript. Então, eu vou manualmente limpar esse cache. Para isso ser refletido para as pessoas que estão sendo servidas. Que o cache está sendo servido para aquelas pessoas. Aqui. Para usar URLs bonitinhas. Ele usa dessa maneira. Ao invés de dessa maneira. Passando parâmetros. Vou marcar porque eu acho legal. E aqui. Colocar JavaScript no footer. Não recomendado. Tem um motivo dele não recomendar fazer isso. Se você quiser saber. Você simplesmente clica aqui. Vai saber mais a respeito. Em todos os... Faz sentido assim. Tem um certo sentido a explicação que ele dá. Mas, em todos os sites que eu já usei configurando para colocar o JavaScript no footer com esse plugin. Funciona tudo perfeitamente. Então, continua. Aqui. Se você quiser forçar para toda a chamada do JavaScript CSS e HTTPS. Você marca. E aqui. É deixar ele saber qual é a base aí. De onde ele tem que fazer. Ele vai minificar. E a partir de que endereço. Qual caminho, vamos dizer assim. Do seu site. Ele tem que servir isso. Aqui. Marcado. Ele faz isso automaticamente. Pode deixar marcado. No caso. A gente... Essas opções. A gente nem precisou mexer. Se a gente quiser recolher aqui. As opções avançadas. Muito bem. Já estava tudo aqui. Marcado. Mas, de qualquer forma. Vamos dar um update options. Só para falar que a gente mexeu aqui. Mas, já estava tudo marcado corretamente. Então, com isso. O que aconteceu? Ele. Além das páginas do site agora. Serem servidos via cache. Os arquivos JavaScript CSS e o próprio HTML. Vão estar minificados. Aqui, uma peculiaridade. A gente mandou fazer um preload de cache de todas as páginas. E depois, a gente ativou esse plugin. O que acontece? Quem está acessando o cache, ainda não está com os resultados do novo plugin ativado. Porque a gente fez antes. Mas, isso é muito simples de resolver. A gente vem aqui. O WPSP cache. O WPSP cache. E, se a gente vem... Ou... No easy. Vamos no easy. Para ser easy. Esse daí. Vamos aqui, deletar o cache atual. Vamos deletar o cache. Expirado. Que tem a ver com as configurações lá do garbage collection. E o cache normal. Vamos no preload. E fazer o preload de cache novamente. Para ele correr já com as alterações aí do WV Unify refletidas. E com isso... Vamos aqui copiar. Abrindo uma janela anônima. Porque como a gente está logado, o cache não é servido para a gente. Vamos acessar. Logicamente foi muito rápido. O preload dessa página ainda não foi configurado. Então, ele vai fazer da maneira normal. Primeiro o acesso mais lentinho. E depois ele vai fazer o cache. Para ser servido rapidamente. Entrou. Olhando o código fonte. A gente vê que deu certo. Aqui está. A folha de estilo. No footer está o JavaScript. Minificado. Tudo o JavaScript do site. Se você perceber. O HTML em si também está. Aqui. Para fins de informações. Ele mostra. Aqui foi até um tempo relativamente alto. Mas isso com o cache ele melhora. Caso esses comentários. Esses comentários a mais para quem é o desenvolvedor do site. Mas para a equipe de desenvolvimento. Para pegar. Ver o tempo que isso gerou. Se tem o Gzip ativado. Enfim. Mas esse comentário. Se alguém olhar aí. O código fonte da página. Não precisa de ver isso. Então tem como. A gente desabilitar isso. Se eu não me engano aqui em plugins. Não. Aliás. Debug. Plugins não. Aqui. Essa opção. Se a gente quer. Habilitar essas mensagenzinhas aí de cache. Ou não. Se a gente simplesmente desabilita. E salva. Pronto. A partir de agora. Aqueles comentários. Parecidos com isso. Só que mostra. O tempo que a página foi gerada. Faz aí uma propagandinha. Da WP-Cache. Etc. Não acontecem mais. Então com isso. A gente conseguiu. Otimizar aí bastante. A performance. Do blog. Se vocês tiverem mais alguma. Dúvida. Ou sugestão de uso. Desses dois plugins. Por favor. Comentem aí no vídeo. Ou podem me procurar diretamente. Vimeio. No Google Plus. Ou qualquer outro meio. Que vocês possam me encontrar. Muito obrigado. E até a próxima.